Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson e hoje, hoje tem aula de educação física. Mas antes de começar, eu quero apresentar para vocês o Paulo. Tudo bem aí Paulo? O Paulo vai nos ajudar interpretando a nossa aula em libras. Também quero lembrar vocês que se você está assistindo essa aula pela TV, não esqueça de copiar as atividades no seu caderno e marcar um horário para entregar lá na sua escola. Mas se você acessa o Google Classroom, então você só precisa acessar o link da tarefa, realizar a tarefa e isso já vai contar com a sua frequência na aula de hoje. Tudo certo então? Vamos começar? Como vocês sabem, nós começamos há umas duas aulas atrás a estudar os esportes técnico-combinatórios. Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre a patinação artística. Nós aprendemos que a patinação artística é uma combinação entre esporte e arte. Aprendemos também que ela já está presente nos Jogos Olímpicos de Inverno desde a sua primeira edição, lá em 1924. São três modalidades. A individual, para homens e para as mulheres. A dupla e a modalidade de dança sobre o gelo. Andar, piruetas, saltos, levantamentos e figuras são os movimentos que os patinadores fazem durante as apresentações. E a patinação sobre rodas foi aquela alternativa que surgiu como treinamento, mas que hoje já é um outro esporte praticamente. E hoje? Hoje nós vamos tratar do nado sincronizado. Então nós vamos sair do gelo e vamos mergulhar na piscina. Então a gente vai ver um pouquinho do histórico desse esporte, como são as apresentações, como que se formam as equipes, a piscina, como que é a avaliação e os movimentos. Mas antes disso, vamos começar com uma atividade. Em qual classificação dos esportes a patinação e o nado sincronizado podem ser incluídas? Vocês lembram que os esportes eles têm uma certa classificação. Então dentro daquelas alternativas que vocês têm ali, esses esportes que nós já vimos, a patinação e o esporte que nós vamos ver hoje, o nado sincronizado, eles entram em qual classificação dessas? Se você não se lembra da aula passada, você pode também fazer uma pesquisa lá no Google. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar com a resposta. Música 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 E aí, você lembrou ou precisou pesquisar? Eu acho que eu acho que vocês lembrar, vamos ver um pouco, vamos ver o que é 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 técnicos estabelecidos de acordo com a modalidade. Então vocês lembram que existe sim uma competição, mas não há aquela interação entre os competidores. Cada competidor faz a sua demonstração, faz a sua apresentação, essa apresentação é avaliada por um grupo de juízes, nenhum desses esportes é um único juiz, é um grupo de juízes, esses juízes atribuem uma nota e de acordo com a nota os participantes são classificados. Então vence a competição a equipe ou o competidor que obtiver a maior nota. Lembram disso, né? Então agora vamos andando. História do nado sincronizado. O nado sincronizado tem uma particularidade que o acompanha desde o seu nascimento, o caráter artístico. Então a gente pode dizer que o nado sincronizado ele não surgiu muito como um esporte, como uma competição, mas ele surgiu mais como uma apresentação artística, uma expressão de arte. A modalidade surgiu entre o fim do século 19 e o início do século 20 e o início do século 20, como um verdadeiro balé aquático. O primeiro registro de apresentação de balé subaquático é de 1907 em Nova York. A australiana Annette Kellerman se apresentou no New York Hipódromo dentro de um tanque de vidro. Então vocês por aí já podem perceber que a ideia inicial não era exatamente a de um esporte, de uma competição, mas sim de uma apresentação, como o nome anterior até lembrava, um balé aquático. Certo? A primeira competição oficial foi disputada em 1940 e a primeira aparição da modalidade nas Olimpíadas O nado sincronizado foi em Los Angeles em 1984. Então aqui nós percebemos que a ideia de competição, de esporte competitivo, ele foi bem mais atual. A primeira aparição nas Olimpíadas em 1984, já nos jogos bem mais modernos. O nado sincronizado é disputado somente por mulheres. As disputas são por duetos ou equipes. Então aqui a gente tem que entender bem essa ideia. Uma competição de nado sincronizado, ela é só feminina. Mas uma apresentação pode incluir homens normalmente. Então nas apresentações, muitos homens participam. Mas nas competições, essa é uma competição exclusivamente feminina. Nas Olimpíadas são só as mulheres que participam do nado sincronizado. As apresentações. Então nós temos a rotina técnica. Os duetos e equipes precisam executar movimentos obrigatórios. O tempo para os duetos é de 2 minutos e 20 segundos. O tempo para as equipes é de 2 minutos e 50 segundos. Então nessa rotina técnica, os participantes, eles são obrigados a executar alguns movimentos. Então bem antes da competição, esses movimentos são passados para os participantes, para as equipes, para os técnicos. Quais serão os movimentos obrigatórios da rotina técnica? Então na sua apresentação, quando a apresentação é montada, pensada pela equipe técnica daquele atleta, esses movimentos obrigatórios têm que aparecer na sua rotina. Se ele não executar algum movimento, a nota dele piora muito. Então é preciso que esses movimentos obrigatórios estejam lá incorporados na rotina técnica dela. Então essa é a competição de rotina técnica. Daí nós temos a competição de rotina livre. Duetos e equipes realizam apresentações sem restrições ou movimentos obrigatórios. O tempo para os duetos é de 4 minutos e o tempo para as equipes é de 5 minutos. Então aqui na rotina livre não existe obrigatoriedade de algum movimento. As apresentações são livres, as coreografias são montadas com total liberdade e vocês viram que o tempo de apresentação é um pouquinho maior. Exatamente para que os atletas tenham uma liberdade maior, possam apresentar rotinas até mais complexas do que na rotina técnica. Como são formadas as equipes? Então claro que a competição de dueto são duas pessoas. A competição por equipes. Cada equipe pode inscrever até nove atletas, mas apenas oito participam das apresentações. Essa nona atleta, ela fica como uma atleta reserva. Caso em uma apresentação alguma das atletas que esteja participando sofre alguma lesão ou durante a competição aconteça alguma coisa, essa integrante, essa nona integrante pode completar a equipe durante a competição. Por isso são inscritas nove meninas, mas na apresentação participam oito. Segunda atividade nossa. Complete as frases abaixo. O nado sincronizado é disputado somente por, vocês vão completar. As disputas ocorrem por duas formas de disputas. Então agora vocês vão ter um tempinho para pensar, para lembrar o que a gente falou e logo nós voltamos para corrigir a nossa atividade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, você conseguiu responder? Lembrou do que a gente conversou aqui um pouquinho antes? Então, vamos dar uma corrigida? O nado sincronizado é disputado somente por mulheres, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que nas competições, nós só temos competições de mulheres, somente competições femininas, tá? As disputas ocorrem por duetos ou por equipes, dupla ou equipes, certo? A piscina, né? Então, a gente precisa pra poder praticar o nado sincronizado, né? A gente precisa de uma piscina. Mas essa piscina, ela tem algumas especificações. Então, primeiro, ela precisa ter 3 metros de profundidade. Então, é uma piscina bem profunda, certo? 50 de comprimento e 25 de largura. Na verdade, ela é aquela piscina que nós chamamos como piscina olímpica. É aquela piscina das competições de natação nas Olimpíadas, né? 25 por 50 e 3 metros de profundidade. Porque durante as rotinas, os atletas afundam, eles vão pro fundo, né? E eles precisam ter essa profundidade pra não ter nenhum problema lá no fundo da piscina. A piscina ainda, ela tem que ser equipada com alto-falantes, para que as atletas ouçam a música mesmo embaixo da água. Então, isso é uma coisa bem interessante. As apresentações, elas são acompanhadas por música. Então, durante toda a apresentação, há uma música que acompanha a apresentação. E, claro, a atleta precisa ouvir essa música, porque os movimentos estão integrados à música. Seguem o ritmo da música e tem a ver com a música. Por isso, quando ela está com a cabeça pra dentro da água, ela precisa ouvir também a música. Daí, a necessidade de que os alto-falantes, que hajam alto-falantes dentro da piscina, pra que ela possa escutar lá a música lá no fundo da água também. Daí, você vai pensar assim, ah, mas ela escuta? Escuta, né? O som, isso vocês vão aprender até mais pra frente, né? Lá numa outra disciplina chamada física, o som se propaga também dentro da água. Então, dentro da água, ela consegue ouvir o som da música pra poder acompanhar a música, certo? A avaliação, agora é a parte da nota, é quando elas recebem a nota. Como que é feita essa avaliação? Então, as notas, para cada avaliação, vão de 0 a 10. Uma bancada de juízes avalia a parte técnica, a execução dos movimentos, né? E a execução dos movimentos. Enquanto outra bancada avalia a parte artística da apresentação. Então, as avaliações estão divididas em duas partes. A parte técnica e a parte artística, né? Então, o que que compõe cada parte? A parte técnica é exatamente a execução correta do movimento. É a execução do movimento com técnica, né? Se a perna tem que estar estendida, a perna tem que estar totalmente estendida. Se ela tiver um pouquinho dobrada, vai descontar ponto nessa avaliação técnica. E a avaliação artística é o quê? É a união dos movimentos formando a coreografia. Então, a parte artística, ela é avaliada separadamente da parte técnica. Continuando, então. A melhor e a pior nota de cada bancada são descartadas. E é feita uma média da pontuação para chegar à nota final. Eu vou voltar um slide aqui. E eu quero só que vocês deem uma olhada lá naquela imagem da piscina. Então, vocês estão vendo aqueles pezinhos que estão bem no meio da piscina. É a equipe que está se apresentando. E vocês estão vendo alguns desenhos ali que representam umas pessoas sentadas em umas cadeiras. Esses sentados nas cadeiras são exatamente os juízes que estão fazendo a avaliação. E essa avaliação eles estão fazendo da parte de fora da água. Embaixo da água não vai ter juiz dentro da água. Embaixo da água a piscina tem janelas também, por onde também estão os juízes avaliando a parte submersa da apresentação. Então, vocês viram que o nado sincronizado é um esporte muito técnico. Exige uma perfeição muito grande das atletas no que elas apresentam fora da água e no que elas apresentam dentro da água. E ainda a sincronia. Como ela nunca está sozinha, ou tem alguém junto no dueto, ou tem uma equipe, a sincronia de movimentos também é muito importante. Porque essa sincronia é avaliada na parte artística da apresentação. Os movimentos básicos. Quais são os movimentos básicos? É claro que existem muitos outros movimentos que os atletas executam na piscina. Aqui eu coloquei os mais básicos de todos. Aqueles que quando uma menina começa a praticar o nado sincronizado, ela vai aprender esses movimentos aqui. Como vocês estão vendo nos desenhos aqui, praticamente todos eles são feitos de ponta cabeça. Com a cabeça para dentro da água e as pernas para fora da superfície. Então, essa é uma posição que o atleta fica durante muito tempo. Então, quem pratica nado sincronizado, tem que ter um controle respiratório, assim, dentro da água, muito grande. Um fôlego muito bom. Então, o primeiro movimento é o vertical. É quando o atleta fica totalmente esticada, com as pernas para fora da água e com o tronco todo mergulhado dentro da piscina. Depois nós temos o cancã. O cancã, o atleta fica flutuando sobre a água e ela faz um movimento de pernas. Levanta uma, volta, levanta outra. Como se fosse uma dançarina de cancã. O terceiro movimento é a abertura. Novamente, cabeça e tronco para dentro da água. As pernas agora, elas afastam uma para cada lado e ficam na superfície da água. Com uma perna para cada lado. Abrido em 180 graus. O outro movimento é o arco. Novamente, o tronco para dentro da água. Agora, as duas pernas ficam juntas sobre a superfície. E com o movimento dos braços, a atleta fica no formato de um C, de um arco. E na última posição, é o guindaste. Quando o atleta deixa uma perna na superfície da água. A outra, ela estende totalmente, formando um ângulo de 90 graus entre as pernas. Novamente, o tronco e a cabeça estão submersos dentro da água. E nessa posição, ela pode fazer alguns giros. Então, como eu falei para vocês, essas são posições bem básicas do nado sincronizado. E as coreografias, elas são feitas na junção de algumas dessas posições. Então, existem muitas outras posições, muitas outras formas, desenhos. Nas competições por equipe, as atletas formam muitos desenhos com o se juntando no formato de estrelas, né? Coreografias de dança com as pernas, com os braços, né? Elas, além de treinar na piscina, normalmente essas atletas fazem um treino muito intensivo de balé, de dança, de ritmo, né? Então, é um esporte realmente que exige muito das atletas, dos seus praticantes, né? E é uma exigência técnica muito grande. Além de saber nadar muito bem, controlar muito bem a sua respiração dentro e fora da água, também é preciso executar muito bem os movimentos. Nossa terceira atividade de hoje. Quais são, então, são movimentos básicos do nado sincronizado? Nós temos ali uma listinha de movimentos e a ideia é que você dê uma lida e marque o movimento ou aqueles movimentos que fazem parte daqueles movimentos básicos que eu apresentei para vocês. Certo? Vamos dar um tempinho para vocês realizarem a atividade e depois eu volto. Tchau. 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 sim, movimentos do nado sincronizado. Vamos relembrar então um pouquinho sobre esse esporte que a gente viu. Talvez poucos de vocês já tenham ouvido falar, poucos conheçam. Com certeza poucos já tiveram a experiência de praticar. E a gente normalmente vê mais esse esporte naqueles períodos de Jogos Olímpicos ou de Jogos Pan-Americanos, né? Fora disso, às vezes é difícil poder assistir um esporte desse. Mas é um esporte muito bonito para ser assistido. Então eu recomendo para vocês. Vamos revisar um pouquinho o que nós vimos hoje? O nado sincronizado. Praticado apenas por mulheres em duetos ou equipes de oito meninas, oito atletas. Apresentações em rotina técnica e rotina livre. Lembrando que a rotina técnica ela é mais curtinha com aqueles movimentos obrigatórios. A rotina livre ela tem um tempo maior e total liberdade de movimentos. Cada equipe é composta por oito atletas mais uma reserva se precisar acontecer alguma substituição. As notas são compostas por duas bancadas de juízes. A técnica e a artística, né? Nós vimos que elas são avaliadas tanto no aspecto técnico da execução do movimento, quanto no aspecto artístico de sincronia de movimentos, de beleza de movimentos. Os movimentos básicos, o vertical, o cancan, a abertura, o arco e o guindaste. Então, essa nossa aula apresentou aqui o nosso nado sincronizado, mais uma dessas, desses esportes técnico combinatórios, né? Para vocês conhecerem, se você, quando for responder lá as questões no Google Classroom, você pode voltar e olhar os nossos slides, eles têm um link lá de acesso onde você pode olhar e também tem um outro material de apoio que você pode consultar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse esporte. Espero vocês na nossa próxima aula. Fique bem, fique em casa. Tchau!